Eu já vou começar esse vídeo, mano, com a coisa mais importante que eu tenho que falar pra vocês hoje Assistam esse filme aqui, que tá na Netflix, pelo amor de Deus O título em japonês é Natsue no Tonneru Sayonara Deguchi Que é um título um pouco longo, a tradução literal seria o túnel pro verão, a saída do adeus, alguma coisa assim Eu não sei, mano, se ele tá na Netflix aí do Brasil, pelo menos ele lançou aqui no Japão há pouco tempo Coisa de uma semana atrás Tá ligado quando você, tipo, tá mexendo assim, procurando alguma coisa Aparece essa imagem aqui no canto Se liga no gráfico desse molequinho, mano, no olho desse molequinho Me lembrou bastante, mano, dos gráficos do anime Chainsaw Man Eu peguei esse anime aqui e assisti ele, tipo, numa noite, assim, eu comecei a assistir depois do meu trabalho Umas três horas da manhã E, mano, quando esse filme terminou, eu, tipo, não consegui dormir por mais umas duas horas De, tipo, tão legal e tão emocionante que o negócio foi Se você gosta do Kimi no Nawa, que é aquele anime, o filme Your Name Você vai amar esse anime É, tipo, assim, mano, um anime perfeito A única coisa que não foi perfeita, que eu não gostei É que ele só tem uma hora e vinte e dois minutos E é uma história muito complexa Então o que acontece é que, tipo, é tudo muito corrido Tudo acontece muito rápido E, sabe, não tem aquela, tipo, a escadinha, tá ligado? É emocional, assim, tão boa quanto deveria ser Se eles tivessem tirado um tempinho melhor E tivessem feito, mano, esse filme em umas duas horas Seria completamente igual, no mesmo nível do que o Your Name Essa daqui, mano, é com certeza a coisa mais importante que eu tenho que falar pra vocês Se você tá com o tempinho livre, se você não tem nada pra assistir Procura esse bendito desse filme e assiste pra você chorar um pouquinho, tá bom? E já que a gente tá falando de anime, mano Eu terminei de assistir o Rizero Que é esse anime aqui do lado Rizero E, mano, esse daqui também foi um anime, tipo, muito bom Muito, muito, muito bom Aconselho totalmente você assistir ele também E eu comecei a assistir esse daqui que tá aqui embaixo Que chama Que é a história de um cara que ele morre aqui na vida real E meio que renasce em um mundo das fantasias Só que ele é uma bendita de uma slime Que é esse negócio azulzinho aqui Muito legal também Bem sangrento Aparece, tipo, as pessoas com cabeça cortada Braço cortado Eu assustei no começo Só que, tipo, é muito da hora Muito engraçado É muito bom Então tá, galera Antes da gente dar o nosso rolê Eu tenho que explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui no canal Porque eu falei que eu ia postar vídeo todo dia Só que ontem e ontem e ontem eu não postei vídeo E isso, mano, não é porque Infelizmente eu gostaria, assim, que fosse Por causa da minha preguiça Mas não, mano O que aconteceu foi que deu um bug no meu canal Deu um problema no meu canal Com o último vídeo que eu postei E se você não assistiu foi um vídeo de, tipo Tá eu e o Leo na thumbnail E tá o titular alguma coisa, tipo Nossos vídeos mais antigos Alguma coisa assim O que aconteceu, mano, foi o seguinte Pra vocês que não postam, assim Não são youtubers Não tem... É... Nunca postaram um vídeo aqui no YouTube Vai ser um pouco difícil de vocês entenderem Mas quando você vai postar um vídeo no YouTube Assim que você posta Ele já tem uma perguntinha Que você tem que responder de qualquer jeito Necessário pra você postar o vídeo Se esse vídeo que você postou Ele é um conteúdo de criança ou não Pra criança ou não, tá ligado? Eu acho que 99% dos youtubers, assim, eles não postam pra criança Então, a gente clica no não Isso aqui não é um conteúdo pra criança Só que, como a thumbnail do último vídeo Era eu e o Leo criança E no vídeo em si Tinha vídeos de quando a gente era criança O YouTube meio que entendeu Que aquele vídeo era pra criança Mesmo eu ter colocado que não é E o que aconteceu foi que Ele meio que categorizou o meu canal Como um canal infantil Tirando os comentários Então, se você for lá ver Eu acho que não dá pra você comentar naquele vídeo Não fui eu que fiz Foi o YouTube Porque em vídeos de criança Você não pode comentar E o YouTube também tirou a monetização do meu canal Por um tempo Eu achei, tipo, super estranho Depois que eu postei o vídeo Porque tinha um monte de gente Me mandando mensagem Falando que não podia comentar Perguntando por que eu tinha desativado os comentários Só que não fui eu, tá ligado? E eu sempre ia lá A cada 10 minutos Ligava os comentários Ele aparecia E depois de 5 minutos Ele voltava a desativado E até isso tudo bem Só que aí Quando a monetização do canal caiu Eu fiquei com um cacaço do caramba Mandei mensagem pra todo mundo que eu conheço Eu mandei mensagem pro Icro Mandei mensagem pro iLilux Pra todo mundo que eu conhecia E, ou seja, esses dois Foi o iLilux, na verdade Que me falou isso daqui Que, sabe Esse negócio de criança Que podia ter acontecido No meu canal E eu entrei em contato com o time do YouTube Com o pessoal do YouTube E mandei uma mensagem pra eles Conversando e tudo E eu decidi que, tipo Seria melhor eu não fazer nada Deixar o canal meio que parado Até esse problema ser resolvido E ontem à noite Eu recebi uma mensagem Falando que tudo tava resolvido Que eles tinham analisado de novo E realmente Meu canal não era pra criança E voltou tudo ao normal Por isso que a gente tá de volta Tá bom? Não foi um negócio que eu fiz de propósito Eu não quis, tipo Parar de gravar Não foi por causa de preguiça E nem nada Eu só tava com o cacaço De perder o meu canal Tá bom? Espero que vocês se entendam E é isso, mano Foi essa merda que aconteceu Eu também tô doente agora Eu tô com quase 38 graus de febre Não comi o dia inteiro Dormi o dia inteiro Na minha cama ali Dá pra ver, mano Que eu dormi o dia inteiro Por causa do meu cabelo Vocês tão vendo, né? A situação, né? Mas, mano Eu tenho uma notícia muito boa Que agora eu tô liberado Pra falar aqui no canal Pra anunciar aqui no canal Que é a seguinte, mano Vocês tão ligado Que quando eu fui pro Brasil A gente fez as vendas Das camisetas aqui do canal Pera só um pouquinho Eu fiz, mano Com a minha namorada Essa blusa Aqui de moletom Que não tem touca Aqui em casa com ela Tá ligado? A gente desenhou tudo isso aqui Fez a mão mesmo Negócio muito da hora E vocês gostaram pra caramba Então, mano Quando eu decidi ir pro Brasil Eu fiquei com esse tipo Sonho, tá ligado? Essa vontade De fazer algumas camisetas Pra meio que, sabe? Fazer aqui no canal Pra vender pra vocês E tudo pra quem quiser Tá ligado? Só que o moletom Era muito quente Porque a gente tava no verão Tava muito quente aí no Brasil Então, eu decidi fazer as camisetas Que ficaram mais ou menos Assim, ó Tá ligado? Nesse estilo aqui A mesma coisa da blusa Só que em forma de camiseta Eu coloquei algumas coisas aqui Escritas no canto E aqui embaixo também Tem uma mensagem Pra minha namorada E aqui, mano Atrás Em alguma parte da camiseta Tem a marca FL Que é de Fabi Linares, né? É óbvio Só que, mano Pra fazer essas camisetas Tem que tomar muito cuidado E tomar muito tempo E não dá pra eu fazer Daqui do Japão, tá ligado? Eu liguei pra algumas companhias De camisetas De roupa Pra ver quanto que ia custar Quanto que ia ficar Quanto tempo demoraria Pra eu fazer Uma marca minha Entendeu? E nada deu certo Nada tava dando certo Até que Eu conheci O bendito Do Ikro Se você é uma pessoa Que mora dentro de uma caverna E não conhece o Ikro Mano Depois que você terminar De assistir esse vídeo Vai dar uma olhada No canal dele É muito da hora, tá bom? O Ikro me indicou Um pessoal que faz merch E eu entrei em contato com eles A gente começou a conversar E acabou que a gente fechou Mano A gente fechou Não é um contrato Mas pra ficar mais fácil De vocês entenderem A gente fechou o contrato Com a loja Tá ligado aquela companhia Aquela marca gigante Que tem aqui no Youtube Que todos os Youtubers Tem, o Selbit tem Eu acho que até o Felipe Neto Não sei mano Eu não quero falar merda Todos os Youtubers Assim, famosos Tem uma marca Dentro dessa loja Que chama Loja E é isso mano A gente vai começar A lançar Eu acho No final desse mês Eu acho As camisetas Aqui do canal Vão estar de volta E dessa vez mano Os designs Vão ser diferentes Não vai ser mais Essa cruz E esse esqueleto Aqui nas costas Vai ser Nada mais Nada menos O design das minhas tatuagens Vai ter os designs Da minha tatuagem Aqui na camiseta Eu não vou falar nada ainda Pra não dar muito spoiler Eu vou mostrar pra vocês aqui Em alguns vídeos Daqui pra frente Daqui a alguns dias Mas mano Ficou muito louco Ficou muito cabuloso Vocês não tem noção Eu usei essa daqui Que é a minha tatuagem favorita Como Como fala Como base Dela E eu coloquei tipo Eu não vou falar mano Mas ficou muito louco E eu acho que vocês vão gostar A cor dela vai ser tipo Branca Vai ser uma camiseta Mesmo E vai ter Eu acho que Três modelos Tá bom Duas Com o estilo Da minha tatuagem E uma Foi meio que A combinação Das minhas ideias Com as ideias da águia Não é uma declaração Mas tipo Sabe Um collab Com a águia Tá bom Que eu acho que vocês vão gostar E cara Essa aí foi com certeza A coisa que tipo Me manteu São Nesses últimos dias Tá ligado Porque imagina mano Tem a possibilidade Você perdeu o seu canal No Youtube De 150 mil Inscritos Que a gente acabou De bater 150 mil Eu tô doente E Que bosta né Mas é isso mano A saúde tá ruimzona Mas a gente tá melhorzão Aqui em cima Sabe Vocês tão ligado Que eu gosto Pra caramba Ter esse negócio De roupa De estilo Tênis Tá ligado Eu tenho certeza Que é um estilo Diferente do pessoal Aí do Brasil Tá ligado Eu acho que o meu negócio É muito mais Com o estilo aqui de Tóquio Com o estilo americano E tudo Tá ligado Principalmente por causa Das minhas tatuagens E tudo E depois que eu comecei A fazer esses negócios Tipo de fazer camiseta E tudo Eu gostei pra caramba Foi um negócio que eu fiz Junto com a minha namorada Então meio que sabe Sei lá mano Foi um negócio muito Na hora Foi meio que o nosso Projeto junto Tá ligado Ela me ajudou muito E a gente pensou Brigou pra caramba Na hora de fazer Mas no final A gente deu muita risada E foi a mesma coisa Que aconteceu Na hora de fazer os designs Dessa nova camiseta Que vai ter as tatuagens Aqui na estampa E foi um negócio Muito estranho Sabe por que mano Porque aconteceu Tudo do nada Tá acontecendo Tudo muito do nada Desde que eu voltei Aqui pro Japão Eu comecei a postar Vídeo todo dia Aqui no canal Eu ganhei tipo 10 mil inscritos Em um mês Tá ligado Que era o que eu não Ganhava muito tempo Porque eu não postava Vídeo E eu fiz vários Amigos novos Por exemplo O Ikro A Elix O Rato O Saiko Também mano Eu conheci o Coelho O Félix Sabe Todo mundo mano Mudou completamente A minha vida como youtuber Depois dessa viagem No Brasil Entendeu E agora Esse bendito Desse contrato Aqui com a loja Essa colaboração Aqui que a gente vai ter E eu vou ter meio que A minha própria Camiseta Tá ligado E ainda Três modelos Do nada Tá ligado Tá sendo um negócio Muito da hora Então meio que Eu tô zoadão agora Mas eu não tenho Que reclamar De nada Zero por cento De reclamação Aqui Pausa rapidona Aqui mano Se um dia você Fizer chá Em uma frigideira E a água Estiver super fervendo Não coloca direto Na garrafa Porque a sua garrafa Vai ficar toda torta Tá ligado Se liga Como que tá a situação Da minha garrafa Olha o fundo Ela nem fica em pé O negócio derrete Literalmente Não faça isso E a minha meta Do momento mano É a seguinte mano Eu vou terminar Minha faculdade Aqui no Japão Que eu faço Em Tóquio Aqui no centro De Shibuya Que é onde Teve a batalha gigante Do Jujutsu Kaisen Em setembro Ou seja mano Falta mais ou menos Uns cinco meses Eu não tenho nem Metade de um ano Pra eu terminar Minha vida como estudante E terminar Esse tutorial da vida E a gente entrar No mundo real E a minha meta Do momento É tipo Deixar o Youtube Como o meu trabalho Principal Até isso Porque Vocês estão ligados Como que é E tudo A minha namorada Começou a trabalhar E não vai ser mais brincadeira Tá ligado Eu não vou ser mais um estudantinho Agora eu vou ser tipo Meio que um adulto 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 De verdade Até olhando pela sociedade Eu não vou ser mais um estudante Agora eu vou ter que trabalhar Tá ligado Como que é né Então Eu tô tipo Ralando pra caramba Agora Eu só tô Dormindo Comendo E trabalhando Dormindo Comendo Trabalhando Dormindo Comendo Trabalhando Só esses negócios Aqui Pra eu realmente Conseguir ativar Esse meu objetivo Aqui E assim mano Eu sou uma pessoa Que tipo Se vocês um dia Tiver a oportunidade De falar com a minha mãe Ela vai falar pra vocês Que eu sou meio que doido Tá ligado Eu sou meio que O lulu da cabeça E quando eu tava No Coco Que é o ensino médio Aqui do Japão Que a gente assiste Nos animes E tudo Que vocês veem O pessoal de ternozinho Indo pra escola Todo aquele negócio Tá ligado Quando eu era do Coco Mano Eu era do time de basquete E Sem brincadeira mano Eu Quando eu tinha uns 15 anos Eu jogava ruim pra caramba Só que com 17 18 Eu era o melhor jogador Da minha sala Da minha sala não Da minha escola Tá ligado Então mano Eu levava esse negócio De competição Muito a sério Principalmente dentro do basquete Eu Assim A gente podia estar num parquezinho E você pode ter 12 anos Se você pedir pra fazer um 1x1 Comigo mano Você tá ferrado Tá ligado Naquele nível E foi uma coisa boa Porque eu consegui mano Pegar uma parte dessa Como fala Rivalidade Dessa tipo Desse negócio de competir Pra minha vida Então quando eu tava treinando Eu tipo Corria uns 5km A minha meta do dia Era tipo Fazer 10 voltas Nesse parque aqui Que daria mais ou menos Uns 5km E Só que quando eu fazia Esses 5km Eu falava 5? Caramba mano Vou fazer 7 Fazia 7 mano Não tava nem aí não 7km E quando eu terminava Esses 7 Eu falava 7? Tá achando que eu sou quem mano Vou fazer 10 Fazia 12 mano No final Tá ligado Era esse tipo Mó David Goggins Tá ligado O Sigma Isso continuou Até quando eu terminei Meu ensino médio Até mais ou menos Quando eu tinha uns 20 anos de idade Depois disso Eu tive uma queda Entrei no meu modo dark Anakin is gone Tá ligado Daquele nível E eu meio que virei Uma pessoa totalmente diferente Em mais ou menos Uns 2 meses 3 meses Tá ligado Deu pra ver muito Quem me segue Aqui no canal Assim desde o começo Quem é raiz De verdade Aqui no canal Vocês estão ligados Que foi uma coisa Assim muito trágica Eu ficava na balada Assim bebia pra caramba Enchia a cara Tava nem aí não Aí foi quando eu comecei A fazer as minhas tatuagens E tudo Foi muita merda Aí até que eu conheci A águia A minha namorada atual Que tipo Meio que foi Sabe Que foi mais ou menos O que tipo Mudou assim Completamente O que tá Me fez melhorar bastante Tá ligado Eu não sei cara Tipo Eu sinto que eu tô Começando a voltar Tá ligado Aquela mentalidade Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Tá ligado aquele vídeo Que eu fiz com o Carioca Da gente indo Acho que era Um encontro de carros Aqui em Tóquio Do Veloz e Furiosa Alguma coisa assim Tá no título Ah sim Eu assustei comigo mesmo Porque a gente gravou Esse vídeo Terminando de gravar Era uma meia noite Voltando pra casa Cheguei em casa Era uma da manhã A gente tava caindo de sono Eu só tinha dormido Três horas no dia anterior Porque eu trabalhei Tava caindo de sono Quando eu cheguei em casa Normalmente A primeira coisa Que vinha na minha cabeça Era tipo Mano Eu vou dormir Amanhã quando eu acordar A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser editar e postar esse vídeo Só que aí mano Na hora foi aquele negócio De tipo Anjo E Tá ligado aquele negócio De cartão anime Que tem um anjinho aqui Um demoniozinho aqui O demoniozinho falava Não Fábio Vai dormir aí mano Dorme aí Descansa aí Você tá cansadão mano Você foi trabalhar ontem Você só dormiu três horas Fábio Coitado de você Na hora mano Eu tive esse pensamento Aqui desse lado Veio um negócio aqui desse Falando assim Mano Você não vai dormir não Levanta essa bunda E vai editar essa merda Desse vídeo E cara Eu fiz assim ó Na cama Eu tava deitado assim Na cama Eu fiz assim ó E fui direto mano Eu não tava nem aí Eu assustei mano Eu editei esse vídeo Tava cansadão Dormindo assim Capotando Mas eu terminei de editar esse vídeo Quando eu postei Foi tipo Aquele negócio tipo Terminei mano Eu terminei E eu fiz E sabe Eu sei lá mano Depois disso Eu peguei meio que Esse negócio tipo Tá ligado De volta E agora Eu tô nesse pique Aqui que vocês estão vendo E é isso mano Eu tô postando agora Todo dia Quando o Youtube Me deixa postar E hoje mano É um daqueles dias Que eu tenho um tempo Super livre Aqui Eu vou ficar Em casa A noite toda O dia inteiro Então o que eu quero fazer É gravar o máximo De vídeos E tentar recompensar Os dias que eu não pude Postar vídeo aqui no canal Então Provavelmente Hoje Ou amanhã Sei lá Vai ter tipo Dois Três vídeos por dia Até a gente recuperar O que eu não consegui postar Tá bom Eu espero que vocês gostem De tudo E é isso Então eu vou Ir no mercadinho aqui Comprar algumas coisas Pra eu comer E gravar Os vídeos que eu preciso Tá bom O vídeo vai ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Ou seja daqui a algumas horas Falou pessoal Tchau 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 Tchau.